Música Comecei a beber já faz quando eu casei, em 1962. Antes eu tomava uns golinhos, mas depois casei e aí virei mais homem, né? E sempre firme no serviço, nunca faltava no serviço, mas quando chegava depois das seis, como se faz hoje, né? Lá para o boteco, lá para o bar, lá tomar uma, já mudava de aquele ser humano legal e aí já ia para aquele lado, ajudava os filhos, a mulher, enfim, dos pais, dos irmãos, ninguém queria ver um filho, porque eu ver um alcoólico, era não, sou um alcoólico, difícil. E se eu beber uma bebida de álcool, eu transformo. Eu viro um bicho, aquela coisa feia. Muito violenta. Estou vivo, não sei como explicar para as pessoas, porque foi muito complicado, muito, não é muito mesmo. Nesses 22 anos eu só participo de Aracampo e mais festa. Nunca deixo de frequentar os bares, enfim, festa de aniversários, onde que tem bebida, onde que não tem. Eu não sei o meu lugar hoje. Agradecer sempre a ela, porque ela nunca deixou de ir. E assim foi a nossa caminhada, que nós hoje estamos com 55 anos juntos, sempre certinha, sempre cuidando do próprio marido, mesmo caído, mesmo trabalhando, mesmo, enfim. Ah, essa pessoa para mim, minha esposa. Porque meus pais que pediam para mim, mas eles não conseguiram ver o sopro. E quem aguentou toda essa caminhada foi a dona Maria, minha esposa. Quando ele começou, que nem ele conta que bebeu no dia do casamento, aí que eu comecei a ver ele bêbado. Aí aquilo para mim, nossa senhora, aquilo foi muito triste para mim, porque eu não esperava, né? E aí quando ele começou a ir para Aracampo, então eu ia toda semana com ele, porque naquela época era três vezes por semana. E aí eu ia junto, toda vez eu ia junto, porque aí tinha o lado da mulher e o lado dos homens, né? Daquele dia que ele entrou lá, nunca mais ele bebeu mesmo. Aí que a gente começou a viver a vida certa, porque lá atrás era um inferno em vida. São 22 sem beber. Para 55 anos juntos, são 33 anos sofrendo, né? Agora a gente, todo lugar que vai, não tem briga, não tem nada, aí eu acho que é amor, né? Porque eu não sei, se não for amor, eu não sei o que é, porque olha, tanto que a gente sofreu, sabe? Sofreu porque ele judiava tanto de mim que nem das crianças. Para poder dar certo, um cede do lado, um cede do outro, que no fim dá tudo certo, né? Mas se não, não dá não. Hoje a gente é bem feliz, a gente não tinha nenhuma casa para morar, ganhamos essa casinha. Minha neta, maqui, lutando.